Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Hoje é sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo. Você viu que o treinamento é certo para você? Basta você garantir sua vaga clicando no botão abaixo para começar seu império no YouTube. É isso pessoal, espero vocês no treinamento Viver de YouTube. Até mais! E o Egito é um tesouro à parte por causa do Rio. Rio, Rio, Rio. O Egito é uma das civilizações berço da humanidade. Nós tivemos quatro civilizações berço. E as quatro eram o que a gente chama de civilizações hidráulicas. O que são civilizações hidráulicas? Elas nasceram baseadas, sediadas num grande rio. Então é o Nilo com o Egito, Tigres e Eufrates na Mesopotâmia, o Ganges, a civilização hindu, e a civilização chinesa que é o Amarelo e o Yangtze. E o Rio Amazonas não fez nada, aqui não desenvolveu muito. Não, porque não era uma civilização berço. A história do mundo começa... Veio depois. Veio depois. Aliás, que é um livro que todo mundo me pergunta. Mas já não tinham povos aqui, os povos indígenas? Eles vieram muito depois. A ocupação das Américas foi muito posterior ao resto do mundo. Eu achava que esses povos estavam aqui há anos. Por isso que a gente veio há muito tempo. Mas a história da humanidade não começa lá. E os maias, aztecas? Então eles vieram lá. Foi depois também? Eles vieram pelo Estrito de Beren e desceram aqui. Então, mas essa migração... Eu achava que essa migração aí aconteceu há 10 mil anos. Não, não, sim, 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 mas... É o social que eu achei. Mas 15 mil anos antes de Cristo, só que... Não, mas não foi... Ele veio dizer outro dia aqui, por brigar comigo, que esse povo veio quando o mundo era todo grudado. Não, não, cala a boca. Você veio... Nunca falei isso. Nunca falei. Panjela. Sua mãe tá assistindo. Como você, ignorante? Você é um... Ó, doa uma grana aqui pra tirar o Muila Apple, pagar os direitos e ir embora. Por favor, por favor, doem o dinheiro pra eu sair. Eu achava que os povos vieram durante as eras glaciais. Essa pergunta é um dos livros que eu mais recomendo. Todo mundo quer ler um livro. Ah, sugere um livro, professor, de geopolítica. É Armas, Germes e Aço. Que ele tenta responder a seguinte pergunta. Por que os europeus colonizaram as Américas e não as civilizações das Américas colonizaram a Europa? E a resposta dele é puramente geopolítica. E, em última instância, a resposta dele vai explicar que o sucesso das civilizações da Eurásia, da Europa, vieram da orientação horizontal do continente eurasiano. Vamos olhar pro mapa. Aí você já deu spoiler pra que ninguém vai comprar o livro. Não, mas é que ninguém vai entender. Desculpa, piada ruim. Tá bom. Desculpa. Não, tem que ler, porque esse livro é fantástico. Você vai lendo aquilo, porque ele vai contando a história desde o começo de tudo. Isso que você quer saber, quem chegou em cada lugar e tal. Armas, Germes e Aço. Ger Diamond. A orientação do continente às Américas. Ela é comprida e fina. A Eurásia. Ela é larga e mais achatada. O que que isso muda? O que que você consegue ver que mudaria uma coisa ser comprida e outra... Uma cena vertical e outra cena horizontal. De acordo com a estrutura do nosso planeta Terra. Eu não sei. Uma... Dá mais trabalho, porque... Não sei. Uma mais longe. É. Clima. Tá. Porque o clima, ele varia do quê? Das altitudes. Isso. As latitudes. As altitudes e latitudes, ou seja, o que que você... Depende da sua zona que você tá, você... Se você tá orientado na horizontal, Lisboa e Tóquio... São temperaturas mais razoáveis. São temperaturas mais parecidas. Humanas. E você tem muita terra na mesma temperatura. O que acontece? O Mulahert, lá, do outro lado do mundo, descobre que ele pega uma roda e conecta com um cavalo e faz uma charrete. Essa mesma ideia, ela passa pra cá e funciona igual pro cara daqui. Então, o acúmulo de conhecimento e a transposição de alimentos. Por exemplo, o alimento que você plantar aqui, ele vai andar aqui. Relativamente aqui. O que você planta lá na América, nos Estados Unidos, ele não funciona na Amazônia. Entendeu? Então, o lance, a nossa discussão outro dia começou por causa das pirâmides. E acho que nessa mesma faixa que foram construídas as pirâmides, se esses povos tiveram ligação ou não. Não, eu disse que tem pirâmide. Já lembrei que eu falei que tinha pirâmide no mundo inteiro. Isso. E todos os... Tem... Isso de espalhar. Eu questiono como é que eles tiveram essa ideia de fazer pirâmide nos cantos do mundo separadamente, sem ter contato. Ele disse que não, que era o mesmo povo que foi fazer pirâmide no México. Mas é o mesmo povo, Casco. A geopolítica não tem uma explicação pra isso. Então, eu lembro a aventura. Não tem como. No Egito foi muito antes e é outro povo. Não teve contato. Mas eles foram andando, e parando, e colonizando cada região, pô. Tá mais fácil de que foi ET do que essas fatorias. É assim, você tá há 10 mil anos atrás. Você vai onde? Onde tem uma caça. Onde tem frutas. Onde tem um WhatsApp. Onde você planta. E aí o cara vai andando e vai migrando. Não, não é que não. Por que você mora aqui? Por que você veio morar aqui? Porque é fácil o acesso ao... Você compra a sua comidinha através da rua. Mas o acesso ali não era fácil. Esse mundo ficou isolado. Mas ele ficou isolado. Ele não teve contato durante muito tempo. E aí chegaram os navegadores e encontraram. E aí uma civilização tava navegando com escrita, com conhecimento acumulado, com armas. Aço, armas de aço, usando cavalos de um jeito e a outra não. Mesmo a roda. É muito louco de falar. Os egípcios estavam fazendo pirâmide e não tinha roda. Era tão mais simples pensar na roda ali. Por que não botavam um tronco embaixo pra rolar? Usavam outras estratégias. Pra não ser agora, imagina. A roda é muito complexa. Não é só um círculo. Você tem que projetar uma roda de carroça. Não, mas se botar um tipo Flintstones ali, um tronco, é uma roda. É uma roda. É uma roda. E aparentemente era algo meio simples. Mas é que parece simples hoje, né? Que a gente olha em retrospectiva. Tem coisas óbvias na nossa cara hoje que a gente não tá entendendo e depois vai entender. Sim, normalmente. Tchau, tchau.